A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil liberaram mais cerca de 5 bilhões de reais de crédito imobiliário para trabalhadores com conta no fundo de garantia, 1 bilhão de reais do Banco do Brasil e 4 bilhões da Caixa. Os recursos da chamada linha pró-cotista são voltados para a compra de imóveis novos e usados em área urbana de até 400 mil reais. Os trabalhadores com conta ativa no FGTS vão poder financiar até 85% do valor da casa própria, por no máximo 30 anos. As taxas de juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. Para contratar o empréstimo, é preciso ter conta no FGTS com no mínimo 36 contribuições, consecutivas ou não. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.